Oi gente, eu sou a Neide e a nossa receita de hoje é o salgado mais fácil e gostoso que você já viu. E o melhor, sem muito trabalho e dá pra vender e ganhar um bom dinheiro extra. E você já sabe né, pra não perder nenhum detalhe dessa receitinha, fica comigo até o final. E bora lá pra nossa receita de hoje. E vamos começar nossa receita fazendo o recheio do nosso salgado. Pra isso eu vou botar um pouquinho de óleo na panela e vou esperar dar uma leve aquecida. O óleo já aqueceu, agora eu vou colocar 3 dentes de alho amassados. Vou misturar tudo. E vou deixar esse alho aqui na panela até ele começar a dourar, porque é bem rapidinho. O alho já deu uma leve dourada, agora eu venho com uma cebola picada. Eu estou usando uma cebola média. Salsinha aqui é a gosto. Mexo tudo novamente. E agora eu vou esperar essa cebola dar uma boa murchada. A cebola não precisa dourar, é só ficar murchinha mesmo. E um detalhe gente, essa parte eu faço tudo no fogo alto. A cebola já está no ponto. Olha o que eu falei pra você ó. É só pra dar aquela murchada. Agora eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino, que é a gosto. Colorau, que também é a gosto. Colorau eu gosto de botar bastante, pra ficar bem vermelhinho. Agora eu misturo tudo novamente. E depois de tudo bem misturadinho, eu vou colocar 150 gramas de molho de tomate. 100 ml de água. Misturo tudo. E também vou colocar 500 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E eu cozinhei ele somente na água e sal. E depois triturei ele no liquidificador. Ele fica assim gente ó, bem fininho. Misturo tudo novamente. E agora eu vou abaixar o fogo, ó. Vou deixar no mínimo. E vou deixar esse peito de frango aqui nesse molhinho por uns 3 minutos. E olha como já vai ficando bonito o nosso recheio. Ele fica super saboroso. E dá pra usar como recheio em vários salgados. Já passou 3 minutos. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Menos de meia colher de sopa, ó. Vou misturar tudo. Não coloque muito sal, porque eu já cozinhei o peito de frango na água e sal. Mas como tem os outros temperos, precisa botar mais um pouquinho. E agora que já está tudo bem misturadinho. Eu vou colocar aqui 2 colheres de sopa de farinha de trigo. Sem fermento. Esse trigo vai dar cremosidade ao nosso recheio. E um detalhe que eu mostrei pra você. A colher de sopa ela é bem rasa. Não é cheia. Agora eu vou ficar mexendo por uns 2 minutinhos pra cozinhar bem esse trigo. Já passou 2 minutos e o trigo já está bem cozido. Agora pra dar mais cremosidade ao nosso recheio, eu venho com uma caixinha de creme de leite. Se preferir também pode ser um copo de requeijão. Aquele tradicional mesmo. E aqui é só mexer por 1 minuto no fogo alto. E olha o detalhe, gente. Olha como fica lindo o nosso recheio. E bem cremoso. Já passou 1 minuto e o nosso recheio já está no ponto. Agora é só apagar o fogo e reservar. Enquanto isso, a gente vai fazer a massa. E pra massa do nosso salgado, eu vou precisar de 4 xícaras de chá de farinha de trigo sem fermento. A xícara que eu uso é aquela de 240 ml. Aqui nesse trigo eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. 10 gramas de fermento biológico seco, que é um pacotinho. Ou uma colher de sopa bem cheia. Vou misturar tudo. Lembrando daquela dica que eu sempre passo pra vocês. Nunca coloque sal em cima do fermento biológico. O sal inibe a fermentação. E assim a sua massa não cresce direito. Então só coloca o sal depois que já está tudo bem misturadinho. Como está aqui agora, tudo bem misturadinho. Agora sim eu posso colocar o sal, que vai ser meia colher de sopa de sal. E misturo tudo novamente. Depois de misturado, eu vou abrir um buraquinho aqui no meio do trigo. E vou colocar um ovo inteiro em temperatura ambiente. E uma colher de sopa de margarina bem cheia, também em temperatura ambiente. Vou dar uma misturadinha. Uma batidinha nesse ovo, ó. Pra ficar tudo bem misturado. Essa massa, gente, dá pra fazer vários tipos de salgado. Ela é perfeita. A lei de econômica, ela é muito saborosa. Já misturei bem a margarina e o ovo. E agora eu venho com os líquidos. Que são 100ml de leite. E 150ml de água. Tudo em temperatura ambiente. E agora é só misturar tudo. Vou continuar misturando com as mãos. Agora que eu já tenho uma massa, eu vou transferir toda pra bancada. Vou colocar um pouquinho de trigo na bancada. É bem pouquinho, ó. E coloco a massa. E aqui eu vou sovar minha massa por 10 minutos. E sovar, gente, é muito importante pra qualidade do seu salgado. É isso que vai garantir que ele fique leve e saboroso. E sovar é muito fácil, ó. É só fazer esse movimento, ó. Abrir a massa. Trago de volta. É só repetir esse processo por 10 minutos. É cansativo, mas vale muito a pena. Vai garantir a qualidade do seu salgado. E se você tem uma batedeira tipo planetária, é só fazer na batedeira. Aí é só sovar por 7 minutos. Já sovei a massa por 10 minutos. E olha como fica a nossa massa. Olha que perfeita, gente. Ela não cola na mão. E fica super macia, ó. Agora eu vou colocar essa massa na mesma vasilha que eu fiz. E vou deixar ela descansar por uns 20 minutos. Esse tempo é necessário pra abrir melhor a massa. E vou colocar um plástico pra não ressecar a nossa massa. Já passou 20 minutos que a minha massa ficou descansando. E olha como ela tá linda. Agora eu vou dividir a massa em duas partes iguais. Isso só pra facilitar o trabalho. Uma parte eu vou trabalhar agora e a outra só depois. Então eu vou guardar lá na bacia. E vou tampar com plástico novamente. Pra não ressecar. E a outra parte eu vou abrir. Polvilho um pouco de farinha de trigo na bancada. E com a ajuda de um rolo eu vou abrir a massa. Olha que massa linda, gente. E como eu falei pra você, essa massa dá pra fazer vários tipos de salgado assado. Até pizza eu faço com essa massa. E fica deliciosa. Já abri minha massa. E ela não vai ficar nem muito fina e nem muito grossa, ó. Agora eu venho com metade do recheio. A metade vai ser nessa parte da massa. E a outra metade na outra. Aqui eu vou espalhar todo o recheio. Vou espalhar em toda a massa, ó. E o detalhe, gente. Eu não vou com recheio até a ponta, ó. Eu vou deixar esse espaço pequeno de massa. Assim não vai vazar o recheio. Já espalhei bem o recheio. E ele tá bem certinho, tá vendo? Fica uma camadinha fina de recheio. Aqui no total eu tenho 200 gramas de queijo mussarela ralado. Que eu também vou dividir em duas partes. Uma parte vai ficar aqui. E a outra parte na outra massa. E é só polvilhar por cima, ó. Deixo bem espalhado. Agora essa parte de massa eu dou uma dobradinha. Só aqui nas pontas, ó. Bem pouquinho. E aqui eu vou enrolando como se fosse o rocambole. E deixando bem apertadinho, ó. Enrolo e dou uma puxadinha pra ele ficar apertado. Já enrolei tudo. E aqui, ó. Tá bem apertadinho. E como eu falei pra você, esse salgado quase não dá trabalho. Você abre a massa uma vez e agora a gente vai cortar esse salgado. Não precisa ficar modelando direto. E agora eu vou usar dois dedos como medida. E vou cortar, ó. Agora eu vou untar essas forminhas de 80ml. Essa é aquela forminha que eu uso pra fazer empada. Ela é de alumínio descartável. E tem vários tamanhos. E eu vou untar ela somente com óleo, ó. No fundo e na lateral. Você encontra ela facilmente em qualquer loja de embalagem. Ou em lojas que vendem produtos pra festa. E tem várias marcas no mercado. E também vários tamanhos. Você vai encontrar essas forminhas assim. Em pacotinhos com 100 unidades. Agora eu vou pegar meu salgado cortado. E vou colocar dentro da forminha, ó. E aqui é só arrumar, ó. É bem simples de fazer. Coloco na forminha e dou uma arrumadinha. E o salgado vai ser assado nessa forminha. E ele vai pegar essa forma. Fica muito bonito. Um detalhe, gente, ó. Pego ele e viro. E assim eu coloco na forminha, ó. A parte do recheio fica aparecendo. E assim eu faço com todo o salgado. Essa massa aqui já tá recheada. E aquela outra que eu ainda vou rechear. Já coloquei todos os salgados na forminha. E um detalhe. Essa forminha eu coloquei em uma outra forma maior. Isso porque essa forminha de alumínio, ela é muito fina. Se você não fizer essa proteção, vai queimar o fundo do salgado. Então recomendo sempre colocar em outra forma também. Agora eu vou cobrir com um saquinho. E vou deixar ele crescer. O salgado vai ficar crescendo por uma hora. Isso porque aqui na minha cidade está muito frio. Se na sua cidade estiver quente, deixa só 40 minutos. Ou se você estiver fazendo no verão. O salgado já cresceu por uma hora. E olha que lindo que ele ficou. Ele cresceu bastante. E como eu falei pra você, ele fica no formato da forminha. E aí fica super bonito e chama bastante atenção. Aqui eu tenho uma gema que eu vou colocar um pouquinho de óleo. E vou dar uma leve batida. Só pra dar uma quebrada nessa gema. Já está bem misturadinho. E agora com o pincel eu vou passar essa gema em cada salgado. Assim ele vai ficar com aquela cor dourada e bem bonita. Você passa aqui ó, principalmente na parte da massa. Mas também pode passar na parte do recheio. Já pincelhei a gema. E agora eu vou colocar um pouquinho de salsinha. É bem pouquinho, gente. É só pra deixar ele mais bonito. E agora é só levar ao forno pra assar. Já deixei o forno pré-aquecendo. E agora eu vou assar o salgado por 20 minutos. Na temperatura de 250 graus. Agora eu vou te mostrar como ele ficou. Olha que perfeito, gente. Tá super fofinho. Olha que beleza de salgado. Com certeza vai ser um sucesso de vendas. E agora vamos ao custo total da receita. Eu gastei pra fazer toda essa receita 30 reais. E renderam 24 unidades. Então 30 reais dividido por 24. Cada um vai sair a 1 real e 25 centavos. E a sugestão de venda é 4 reais. E a validade do salgado é 30 dias no congelador. E você pode congelar ele cru ou ele assado. E se você for congelar ele cru, você não vai deixar ele fermentar. Assim que você montar, já leva pra congelar. E aí quando estiver bem durinho, coloca no saquinho e mantém congelado. E quando você for usar, você vai tirar do congelador e vai deixar 3 horas em temperatura ambiente. Esse tempo é necessário pra ele descongelar e fermentar. E depois é só assar normalmente. E se você congelar ele assado, é só tirar do congelador e deixar 30 minutos em temperatura ambiente. É só pra descongelar. E depois é só esquentar no forno convencional. Tchau!